Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars, exatamente nesse vídeo rapaziada Hoje a gente vai tá jogando o evento Caça Estrelas rapaziada Eu já joguei, eu já joguei esse evento aqui que é o Caça Estrelas já rapaziada Só que não foi o vídeo, pela última vez que eu joguei foi quando eu comecei a jogar o Brawl Stars E daí eu nunca mais joguei o Caça Estrela, ok rapaziada E o Robo, que é esse daqui, eu já joguei sim, o Robo de Gema, tá ligado a basear o Pique Gema Zona Estratégica, Duelo, e o Knockout, o Combate e o Futebol Só que também eu nunca mais joguei o Combate, que esses eventos aqui são os melhores Então, hoje a gente vai tá jogando Caça Estrelas em vídeo, ok abaziada Então deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta alguma coisa Eu me lembro como é, como é que é, o que que é pra fazer, tá ligado? É pra pegar as estrelas Bora que bora, rapaziada 3v3, né, então bora que bora Aqui ó, funciona o seguinte, vocês tem que pegar a estrela, ok rapaziada Nós, né, quer dizer, nós tem que pegar as estrelas, tá? Eu sou o time azul e o outro time, que é aquele dali, é o time vermelho, tá? E onde é que tem mais estrela? Não tô vendo mais estrela por aqui não, hein rapaziada Nossa Cadê mais? Eu vou matar esses caras aqui ó Lá ó, lá ó Nossa, 3, 3 estrela Ah, entendi rapaziada, entendi Bom mano, é que É que nunca mais eu joguei esse evento e agora eu tô me lembrando rapaziada Agora, ô, calma, sai Agora eu tô me lembrando rapaziada É quando você, quando a pessoa perde, quando a pessoa perde, você, você ganha mais estrelas O seu time ganha mais estrelas, agora eu entendi, mano Pra tá explicado, sai, sai, sai Morri Bora que bora, que nóis, tá com 6 Ah não, 10, agora é 10 Não, outro time não vai ganhar não, filho Lau, toma E por aqui ó Ah, perdeu Eita, o tempo vai acabar, mano Não time, vocês vão perder, nossa Time ruim, lixo Lau Toma, morreu É, sai, sai Sai, eu não Bora, bora, bora Lau, toma, toma Mó, perde Quem ganhou Nós ganhou Nós ganhou Nossa Nossa, foi na última hora, hein Foi na última hora Caça estrela da hora, hein Rapaziada Esse evento aqui é da hora, hein Pô, muito bom Ganhamos na última hora, hein Ganhamos na última hora, hein Isso é louco Nós termos nem mais, hein Tudo bom, rapaziada Bora de novo, hein Bora de novo Bora que bora Ah não, velho Ah não Tem um cara com uma skin igual a minha Ah não, mano De novo isso daí, filho Minha skin aí é a mais brava, filho Pode deixar Lau, Lau Ninguém vai pegar aqui não Peguei Peguei, time Peguei a estrela Beleza Tamo com uma estrela Agora Bora Fazer esses caras perder Bora amassar esses caras É Lau Ui Não, sai Sai Se mexe Agora eu vou usar isso daqui Ih, cadê Bora Lau Não Sai Ah, o cara Lá não Não Eu não vou ganhar não Lau Nós tá com seis ainda Que saco, mano Ah não Meu crão De novo nós perder Não De novo nós perder Não, né Nós perder Ah não, rapaziada Time ruim Ah não De novo Olha lá Outro cara Uma skin igual a minha Não dá, mano Não dá Mas agora nós vai ganhar Nós vai ganhar, rapaziada Que nós é os melhores Olha lá Esse time aí já pegaram uma estrela Véi Que saco, mano Lau Toma Vai morre, morre Não, não Sai Não, mano Time chato, véi Esse Esse aí Só ganho Toma É É Oito, oito Bora que bora Toma Ah Dez Agora sim, rapaziada Agora nós tamo Bó Agora sim Cadê esse cara Sai, sai, sai Toma Toma É Uh, será que Toma É 14 É É Vai ganhar Nós é o melhor Nós é o melhor Lau Lau É 17 Bora que bora Eita Eita O cara Logo soltou uma bomba aqui Fih Ó Olha minhas estrelas Vai ganhar, hein Sai Sai Será que Time Ó Falta só mais um Lau Toma Vai ser esse daqui mesmo É É Ganhamos Ó lá 21, hein 21 até passou do negócio É Caça estrela Muito bom Esse evento Esse evento aqui Rapaziada É muito da hora, hein É Bora que bora Rapaziada Bora que bora Aqui tem uns Carabão aqui Tropa Dos pró É Isso mesmo Fih É isso mesmo Ó Essa skin é muito boa Eu tô E eu tô conseguindo Pegar Consegui essa skin aí Rapaziada Essa Que tá na minha frente aí Essa skin É muito boa Que E o nome E o nome do Cara é Tropa dos Pró Tropa dos Dos Pró É Tá certo Tá certo Nós é o melhor Não Ele não fez isso Não Toma 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 Sai Morri É 3 5 É Vai ganhar Ó lá 7 já 7 Meu time é muito bom Agora tá bom Fih O time agora Tá bom demais Cadê Aqui ó Ó o seu sirigueja Aqui ó Lá ó Sai 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 Pegar o seu sirigueja Depois Não Vai ser agora Fih Toma Toma Não Não O cara é mais bom Do que eu Cê é louco 10 É Mas nós vai ganhar Nós vai ganhar Não Susto É Eita Sai Nossa Que susto Que eu tomei Nós vai ganhar Hein Nós vai ganhar Hein Lá ó Quem ganhou Ah não O time vermelho O time vermelho Chato Hein Bora Rapaziada Nocaute 5v5 Última partidinha Ok É parece que Ganhando Caça estrela Não é tão fácil Assim não Hein Não é tão fácil Assim não Rapaziada Mas bora que bora Olha lá O cara vai Assim igual minha Só Só muda A cor dele Que Ele tá usando Trash Eu tô usando Normal Bora ficar aqui Vou seguir vocês Segui vocês Cadê esses caras Ah não Já morreu Do nosso time Sai Aqui ó Aqui ó Toma Toma Sai Não 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 Morri Não Não Sai Ah Ele também Perdeu Eu só tenho Vocês dois Ah não Oi Mas ainda tem Mais uma partidinha Hein Bora time Ganha 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 Só mais um Só mais um Só mais um Não É Só tem mais um Agora Um V1 Hein Um X1 Bora ver quem Que vai ganhar Nesse X1 Hein Agora virou um X1 Hein Bora Aparece Aparece de uma vez E Olha lá Vai Vai Toma É É Nós é Melhor Bora que Bora Mais uma partidinha Vou vir por aqui Toma Toma Perde todo mundo Perde todo mundo É Melhor rapaziada Eu sou melhor de todos Sai 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 Quando já perdeu Nossa já perdeu Dois do time vermelho Isso aí é louco Não é Isso aí é bom demais Hein Calma É Só tem mais um Só mais um Só mais um Só mais um Só mais um Ó O boneco tá grande Calma Eu segui Vou seguir Vou seguir Calma Vou seguir Ele Toma 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 Vai Morre Morre Perdeu É Sou melhor É Rapaziada Ganhamos Ganhamos Bom rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Esse foi o vídeo De jogando Caça e estrelas Pela primeira vez Em vídeo Ok rapaziada Então se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta alguma coisa E falou Fui